Eu quero, eu... Cara, eu tive uma ideia aqui, de fazer uma pergunta. Que a gente é entrevistador, nosso compromisso com o jornalismo sempre vem em primeiro lugar. Qual foi... Você é Johnny e você, Isaú, tem uma história com comida? Tipo, uma história, alguma merda com o Isaú? Eu nem terminei de fazer a pergunta, ele tem. Eu tô aqui pensando. Eu queria saber, história com comida. Como eu contei, eu não sei se vocês viram o episódio que eu falei da cocada que eu comi... Minha mãe me fez comer sem cocadas. Eu tenho uma recente. Ah, eu tenho uma assim, da minha mãe também. Ah, não, assim é outra coisa. É porque eu tenho uma história... Não, pode contar, conta. Eu tenho uma história com comida recente, que foi o seguinte. Eu ia fazer um brigadeiro lá em casa, peguei o achocolatado. Caraca. E a mesa... Blau! Peguei o achocolatado pra poder fazer e fui olhar por curiosidade a validade. E o vencimento tava no dia, se eu não me engano, dia 3 do 9 de 2019. Só que tava lacrado. E eu fiz um brigadeiro, múmia, porque eu queria brigadeiro também. E foi isso. Fiz um brigadeiro. Mas quando foi isso? Semana passada. Semana passada. Caralho! Caralho! Tu comeu brigadeiro e tu tá bem, né? Tá tudo bem. Maravilhoso. É um negócio que eu acho que... Brigadeiro maturado que eu botei. Brigadeiro maturado. Uma delícia. Uma delícia. Bem bolada. Gostei. Gostei. Eu sempre fui gordo, né? Sempre fui gordo. Aí quando eu era moleque, criança assim, numa festinha de aniversário, tava lá, minha mãe, minha família inteira, moleque. Aí chegou assim, tava, porra, aquele monte de gente querendo pegar refrigerante, só que não tinha copinho de plástico, eu fiquei puto, eu era mulher, tava doido pra beber refrigerante. Eu peguei e virei refrigerante na boca. Aí minha tia viu, falou, porra, seu porco, tu botei isso na boca. Aí eu falei, porra, botei, tá, tô querendo, tá? Ela falou assim, ah, é? Tô querendo? É, eu tô querendo refrigerante. Eu tava querendo um monte de empalho isso aqui, minha tia. É, porra. Porra, não faz isso comigo não, meu parceiro. É confusaço. Aí ela falou assim, ah, é? Já que tu botou a boca então, tu vai beber ele inteiro. Bebe, anda. Coisa boa. Aí eu olhei pra ela assim, tá, ela tinha oito anos de idade, sério? E pesava 78 dias. Não, não, 57. Caralho, tadinho. É verdade. Aí, ô bichinho. Aí ela chegou, ah, é, vou beber. Aí eu peguei assim, ó, tá bom então. Mamou tudo, né, neném? Mamou, né? Oi, boniquinho. Oi, de coisinha. Nesse momento, aqui no Discovery Channel Animal Planet, você vê um bebê baleia orca mamando uma madeira comprada no McDonald's. Papai gosta, papai gosta. Papai, olha como papai gosta. Quem conhece sabe. Falo de rir, cara. Como eu amo só ter amigos imbecis. É, graças a Deus. É muito bom ter amigos imbecis. É muito bom ser idiota, porra. Obrigado, meu abraço. Muito obrigado a Deus pelos amigos idiotas que nós temos. É muito bom ser idiota. É muito bom ser gordão. É muito bom ser gordão É muito bom ser gordão É muito bom ser gordão Somos gordaços, gordaços Amigos, amigas do de você Somos gordaços É todo gordinho É muito longe de você Somos gordaços, gorda de você Pegando umas moleque muito mal É porque o smoke de todo mundo está menor que o normal E o do Jolly está parecendo que ele é o Hulk Mas parou na metade da transformação Se eu quiser cruzar o braço, eu não consigo Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Eu pago tudo o que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão, eu não arrumo isso Caralho, caralho Foi o Godarilho Não, eu fui o segundo Não, eu fui o segundo Não, eu fui o Godarilho Foi o Godarilho Foi o Godarilho Foi o Godarilho Godarilho e o Godarilho Cala a boca, meu Godarilho 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 Obrigado.